Uma vez que o produtor já decidiu qual variedade a ser cultivada, um ponto importantíssimo e que vai definir o sucesso ou insucesso da sua lavoura é a origem da semente. A semente é o veículo responsável por transportar todo o potencial genético da variedade, ou seja, a capacidade de produção dessa variedade, o tipo de grão, a qualidade e o veículo também que pode transportar pragas ou doenças. Então ela deve ser uma semente de origem idônea, o produtor conhecido e que garanta as qualidades que são necessárias. Essas qualidades podem ser divididas em três fatores. A pureza genética, que é aquela pureza que diz respeito à qualidade genética da semente. Quais são os atributos que essa semente vai transferir para a planta? Capacidade de produção, adaptação ao ambiente, resistência ou tolerância a pragas e doenças e, finalmente, a produtividade, a capacidade de produção dela em um hectare. Um outro aspecto que diz respeito à qualidade da semente é a pureza física, a presença ou ausência de corpos estranhos dentro dessa semente, que vai dizer quanto ela vai ter de pureza. E um outro aspecto é a pureza fitossanitária, que é a ausência de organismos que podem transmitir, podem causar doenças nessas plantas. Inscreva-se Inscreva-se Obrigado.